Música Quem foi Dom Adriano? Quem foi Dom Adriano? Quem foi Dom Adriano? O que ele fez para o nosso povo? Dom Adriano, ele foi um bispo que lutou contra a ditadura militar Aquele padre que ajudava as pessoas Os soldados chegaram para ele e falaram que ele era comunista O que ele conseguiu conquistar para a gente? Ele foi um homem de bem? Foi um homem que lutou para o fim do sofrimento dos pobres Você pode me ajudar um pouquinho? Eu vou te ajudar a relembrar Música Música Era uma vez Era uma vez? Mas isso não é um conto de fadas? Mas toda história começa assim Tá bom, vai, conta Era uma vez um menino chamado Adriano Hipólito Onde ele nasceu? Pô, ele nasceu em Sergipe Onde fica Sergipe? No Nordeste Eu sou muito inteligente Só que não A mãe dele queria que ele fosse padre Ele acabou sendo bispo de Nova Iguaçu Quando? A gente nem era nascido Os brasileiros do Bibide falaram que foi durante a ditadura militar E o que aconteceu com ele? Ele foi torturado pelos militares Por quê? Porque achavam que ele era comunista Mas a história é outra Ele só ajudava as pessoas Ah, entendi Por isso que me incomodava Tá, mas como ele ajudava? Vamos ver o que o professor Nathara diz hoje Em 1968 Ele propôs uma pastoral Ou seja, uma ação da Igreja Católica Que desse respostas concretas Aos problemas do homem e da mulher aqui da Baixada Um dos problemas que o Dom Adriano atacou Foi a questão da educação Eu, quando eu tinha a idade de vocês Eu estudei numa escolinha municipal Que funcionava dentro da igreja Porque era tão carente Olha que eu não sou tão velho assim não, tá gente? Mas era tão carente à época Não tinha prédios Então o Dom Adriano abriu várias Dentro da própria igreja Abriu vários espaços para funcionar escolinhas Escolinhas, catequese Então o Dom Adriano foi ajudando a organizar o povo Para lutar por melhores dias Para lutar por melhores condições de vida Aqui na nossa Baixada Tá vendo só O Dom Adriano ajudou os trabalhadores da Baixada A lutarem pelos seus direitos Também ajudou a criar o Centro de Direitos Humanos em Nova Iguaçu E o Sindicato das Empregadas Domésticas Ajudou na Fazenda São Bernardino Na ocupação de terras na Baixada Em um monte de outras coisas E olha que quando mandaram ele pra cá Tinha muita galera que só falava mal de Nova Iguaçu E da Baixada também E ainda assim ele topou o vinho Puts, o Dom Adriano foi um cara bem bacana, né? Ele ajudou tanta gente e quase ninguém reconhece isso É por isso que a gente tá aqui Para contar a história dele Tá, você disse que o Dom Adriano foi torturado pelos militares O que eles fizeram? Eles sequestraram o Dom Adriano no dia 22 de setembro de 1976 Tiraram a roupa dele Pintaram o corpo dele de vermelho e o abandonaram Nossa, coitado! E ninguém fez nada? Claro que fizeram! Teve muitas manifestações Dá uma olhada aí nas fotos da galera pedindo justiça Virou até matéria no jornal Jornal internacional Teve notícia na Itália, Estados Unidos, na Holanda, Portugal e Alemanha Fora que ele recebeu muitas cartas também Muita gente escreveu pra ele, dizendo o quanto gostavam dele Era carta de tudo quanto é canto do Brasil Ele recebeu até carta em alemão Olha isso aqui Quero ver você traduzir essa carta Eu não sei, mas meu amigo Ismael traduziu pra gente Querido Bispo Dom Adriano Hipólito Todos nós ouvimos falar sobre o seu atentado Ficamos muito chocados Realmente brutal, neste lugar Onde o Senhor está querendo ajudar só os pobres Desejamos que alcance, com a ajuda de Deus Aquilo que ainda quer conquistar Seguinte Rochart, sexta classe, de 13 anos de idade Dom Adriano Hipólito Entregamos nas mãos de Deus sua carta lida na aula de religião Pela irmã Francisca Tereza Achei muito grave o que os homens fizeram com o Senhor Mesmo o Senhor não fazendo nada contra a política O Senhor só lutou pelo bem e ajudou os pobres Espero que isso não aconteça mais Desejo feliz ano novo Suzane Martins na sexta classe Depois até acharam um dos responsáveis pelo sequestro Olha ele aí Cara esquisito Poxa, ainda teve a explosão dentro da Catedral de Santo Antônio Aquela em frente à Passarela Caracol Tem até uma praquinha em homenagem a ele lá Tá, conta mais sobre a explosão Eu sei que rolou no cantinho da igreja Se eu não me lembro o nome É sacário, tá vendo? Eu sou muito inteligente Só que não! Explodiram a fosquinha dele também Pior, sabia que mesmo depois disso tudo Ele continuava recebendo ameaças Ah é, sim, mas nunca parou de ajudar as pessoas Ele ainda está vivo? Infelizmente não Ele morreu em 1996 Você sabia que ele ficou famoso? Ah é, tem até uma rua com o nome dele Onde? Aquela perto do Sesc E um viaduto também Aquele perto do supermercado Tem duas escolas também Uma só de Nova Iguaçu E a outra encomendador Soares Ele nunca deixou de ajudar, né? Ele sempre fez o que podia para ajudar o próximo Dizem que ele amava muito Nova Iguaçu Mais uma pergunta Fala Quem é o atual bispo de Nova Iguaçu? Dom Luciano Ele foi nos visitar, não se lembra? Ah é! Hoje eu até fiz uma pergunta para ele Sobre o Dom Adriano Olha o que ele respondeu O senhor conheceu o Dom Adriano? Se eu conheci Dom Adriano Eu conheci Dom Adriano Lendo jornais Lendo livros Mas eu conheci também Pessoalmente Não me lembro o ano Ele me chamou Eu morava no Rio Grande do Sul Ele me chamou Para ver Se um padre Do grupo nosso Podia Continuar Em Mesquita Mesquita tem uma paróquia Chamada São José Operário E lá tinha um padre holandês Missionário holandês Ele estava com câncer na garganta Estava morrendo E Dom Adriano não tinha padres para colocar Então ele me chamou Eu não o conhecia Eu conversei com ele 20 minutos Lá no Parque Flora Ele perguntou Pediu Se podia O grupo nosso Enviar outro padre Porque esse estava morrendo de câncer Aí ele me falou um pouco da diocese Me deu um suquinho para tomar Um biscoito também para comer Foi muito gentil Rezamos um Pai Nosso Uma Ave Maria E depois eu escrevi para ele Que a gente enviaria um padre E veio o padre Pasquale Entendeu? Só então Pessoalmente eu conheci Durante 20 minutos Mas eu li a história Toda Toda a tragédia que ele viveu Tá bom? Como é que a gente termina o filme? Ah, já sei como terminar o filme Ué, vocês ainda estão aí? Quem foi o Dom Adriano para vocês? Aí rapaziada Essa é a minha homenagem A Baixada Fluminense Se liga, mano Você precisa conhecer minha jurisdição Vá prestando atenção Lugar que ocupa um pedaço do meu coração Do meu coração Mas infelizmente tem fama de barra Apesar disso tudo é intriga da oposição É muita mentira, é conversa fiada Eu explico o porquê O melhor lugar pra morar É na minha baixada Podes crer O melhor lugar pra morar É na minha baixada A baixada começa em Olinda Onde tem o Cabral e Portugal pequeno Milópolis da beija-flor Fui no samba e agasalho Pra qualquer serena Passando por Edson Passos E a vista chatubo Xodó de Mesquita Juscelino, Gaonze, Coreia E Nova Iguaçu Que é uma flor tão bonita É por isso que eu digo Você precisa conhecer minha jurisdição Prestando atenção Lugar que ocupa um pedaço do meu coração Do meu coração Mas infelizmente tem fama de barra Apesar disso tudo é intriga da oposição É muita mentira, é conversa fiada Eu explico o porquê O melhor lugar pra morar É na minha baixada Podes crer O melhor lugar pra morar É na minha baixada O agudo queimado Auxim, Gabuçu, Miguel Couto e Jaferi Olha aí São Mateus, Vila de Cava Velcro, Rocho, Éden e Paragambi Tramato, Castilhas, Vila, Rosalilote E São João de Miriti O poeiro da rocha, engenheiro, pedreiro E a cidade maneira De Itaguaí vem logo morar aqui Você precisa conhecer minha jurisdição Prestando atenção Lugar que ocupa um pedaço do meu coração Do meu coração Mas infelizmente tem fama de barra Apesar disso tudo é intriga da oposição É muita mentira, é conversa fiada Eu explico o porquê O melhor lugar pra morar É na minha baixada Podes crer O melhor lugar pra morar É na minha baixada Areia branca, banco de areia Cheio de Santa Rita e também Tomaicinho Vila Norma, Augustinho, Porto Olha a Vila dos Teles e Rocha, Sobrinho Saracuruna, Magé e Cacuia Campos e Aliso, Polujiqui e Avedar Tem também Vilênio